Muito bem, então nós estamos entrando aqui ao vivo O Valorant Nós vamos jogar aqui no modo ranqueado, tá bom, vamos tentar, tá certo Entendi por que não entrou aqui A gente tem que fazer 5 partidas para que ele defina o nosso ranking, tá certo, então eu vou fazer a primeira agora Vamos ver, agora entrou, beleza, então essa vai ser a nossa primeira aqui ranqueada Tá ok Vou jogar no aleatório mesmo para ver Partida encontrada Cachorro velho, não só aprende truque novo como domina todos Pessoal novo, tá vendo, sem ranque, ferro, ferro Tchau 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 recarregando recarregando imigran bom dia vamos no shill inimigo à vista recarregando resumulante ativo chegando Oh, o clarão! Inimido devastado. Sai, três double door. Vai, plantado. Tarde demais. Double door, janela. Gato, um inimigo. Homem-costas. Concursão! Inimigo avistado. Último jogador vivo. Gente, mano. Aqui. Recarregando. Vamos nessa! Torreta a posses. Oh, o clarão! Estimulante ativo. Pra você. Estimulante ativo. Estimulante ativo. Segunda vez. Estimulante ativo. Estimulante ativo. Oh, o clarão! Oh, o clarão! Ai! Estimulante ativo. Recarregando. Barreira criada. Estimulante ativo. 30 segundos 30 segundos Colocando vigia Inimigo à vista Inimigo à vista Granada expansiva Último jogador vivo Não deixa desarmar não Eu faço meu serviço, você faz o seu Aqui Aqui Correta a posto Recarregando Não esfria Inimigo à vista Recarregando Estimulante aqui Bloqueando visão Lá vai Bloqueando visão Limpando Minha Minha Quanto ao OC bull Of course Finalmente Minha Found infantil 王 17 Inimigo à vista Outro Hora de levar seus braços para um rolezinho. Sai daqui, vai para o Borda, vai, 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 vai. Não está tampando os outros não. Não dá mole. Colocando vizinhos. Oh, clarão! Me levou! Está recorregando! Estimulante aqui! Estudido! Instalando granada expansiva! Inimigo amizade! Inimigo! Super Spike! Não existe fuga! Treine mais! Último jogador vivo! Coragem! Somos Valorant! Somos guerreiros! Vem ali! Silêncio! Recarregando! Silêncio! Vamos! Vigiando aqui! Chegando! Jets foi da costa! Estimulante ativo! Recarregando! Recarregou! Inimigo avistado! Recarregando! Recarregando! Oh, clarão! Marinha de erguida! Inimigo avistado! Chegando! Ela está quase morrendo! Ela está quase morrendo! Restam 30 segundos! Vai de plantada! Deixe que tentem passar por mim. Eu tô indo. Vamos lá nascer aqui, Joy. Estou indo nascer. Bloqueando visão. Silêncio. Parede erguida. Vai plantada. O farol. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Recarregando. Sinta acompanhar Recarregando Estimulante ativo Estimulante ativo O homem está rushando toda hora Aqui Inimigo à vista Inimigo à vista Inimigo à vista Sua missão não acabou Inimigo à batida Limpando Planta, planta Cremou Recarregando Barreira criada Vamos nessa Viu inimigo Vai implantar Vou matar sativa Já era Viu inimigo Viu inimigo Viu inimigo Viu inimigo Olha pra mim E saiba que eu estou do seu lado Recarregando Recarregando Cuidado Recarregando Recarregando Inimigo à vista Inimigo à vista Concussão Lá vai Explodindo Inimigo à vista Recarregando 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 Foi dada Largada Oh, Clarão Regraindo visão Pegando Nosso portador morreu É mais Estimulante Estimulante Peguei Spike Um rato Sem carga Eliminei Eliminei Viu inimigo Último jogador Vivo Vamos em outra Agora Ele está perdendo todos Aqui Não 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 se mete comigo! Recarregando! Viu o inimigo? Parede erguida! Plantada! Colocando vigia! Instalando granada expansiva! Errou! Aqui! Não existe fuga! Instalando granada expansiva! Inimigo aviso! Instalando granada expansiva! Instalando granada expansiva! Sem chance! Último jogador vivo! Ganhemos! Descubra! Preciso de entrega! Espiadinha rápida! Descubra! Caralho! Ó o clarão! Inimigo avista! Limpando! Lava! Inimigo avistado! Inimigo avistado! A tua morreu! Tchau! Parede erguida! Último jogador vivo! Foi muito sem querer! O Sis... Júp... Né... Certo! Tchau! Tchau! Girão... Júpiter... Rápido... Tchau! 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 Última rodada antes da troca O Saif está dando volta Último jogador vivo Resta um Podia ter ressuscitado um Troca de lados Aqui 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 Torreta a poços Quem eles pensam que são Inimigo avistado Removido Até mais Viu inimigo Inimigo avistado Menos 90 no Saif Último jogador vivo Pode confiar nos meus robós Eles só bugaram uma vezinha E quer saber Ela nem vai sentir falta daquele dedo Colocando vigia Inimigo avistado Viu inimigo Vários inimigos avistados Inimigo avistado Spike plantada Plantar aonde nascer? Plantar aonde nascer? A nossa sede está parada Deve estar fora Humano ou não, o homem pode ser morto. Correnta postos. Bora voar. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Então nascer. Tá sozinha. Ótimo jogador vivo. Spike plantada. Atira nos inimigos, que tal esse plano? Hora do teste prático. Aqui. Aqui. Inimigo avista. Spike avista. Cegando. O que é a posição? Olha aí. O cara tem que atacar e ficar campeando. Recarregando. Restam 30 segundos. Cremou. Restam 10 segundos. Deu uma olhada na base lá, o Brit. Agora já era. Não sobrou um de pé. Não sobrou um de pé. Aqui. Torreta a postos. Torreta a postos. Bora curtir isso aqui. Não sobrou. Não sobrou. Não sobrou. Cará, arrasta. Atira na base. É maravilhoso. Estava em mais... Não sobrou. Tem dormida. O jogador vivo. Ele está plantando o Spike. Não é seu dia, né? Não é? 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 Vou pegar a prova. B朋友! Ó! É? Vou ter que ser melhor de equipe Vamos mais uma Pô, é menos de meia hora né Ah, tá bom Bom, então agora eu vou dar uma pausa aqui, tá galera Falta então 4 partidas Ranqueadas Pra gente descobrir o nosso rank Valeu